Bom, nós tivemos dois conduzidos nessa madrugada, foi o senhor Kleber Oliveira e Francisco Anderson, moradores da Rua da Cerâmica no bairro do Diogo. Eles praticaram furto, qualificado por arrombamento, e de dentro de um veículo retiraram uma caixa de ferramentas com uma bomba de graxa e utilizaram um artifício para poder fazer a abertura da fechadura da carroceria. Eles foram conduzidos, estão sendo autuados em flagrantes e vão ficar à disposição da justiça aqui de Pedreiras, no centro de ressocialização aqui de Pedreiras.